Paz amigo, seja bem vindo a mais uma aventura, olha que sítio, show de bola esse daqui, muito legal mesmo Aqui tem uma casa bem antiga, tem umas flores, tem um gado aqui, mas claro, a casa está desativada faz bastante tempo já E o gado daí está de boa na volta, show né Aqui tem um brete e uma mangueira, então a mangueira é onde eles fechavam a criação E o brete, então quando eles queriam carregar ou descarregar a criação, ou fazer uma vacina e aí eles prendiam no meio do brete Olha que legal isso aqui, um galpão bem antigo As vaquinhas vivendo bem de boa, deixa eu mostrar uns detalhes aqui para você E aí vaquinha, como é que está? Então também que a casa ela faz bastante tempo que ela está desativada Já As vaquinhas vivendo feliz da vida aqui na volta Aqui tem umas flores bem bonitas também, olha isso Que show né Ali embaixo tem os arados que eles usavam muito antigamente Imagina, quando o pessoal morava aqui, eles tinham que usar então a junta de boi e o arado para poder arar a terra né Isso já há muito tempo atrás E aí bicho arado, como é que estão? A casa é toda de madeira, olha que bonita Casa bonita Dá para ver aqui ó, você vê aqui que já faz tempo que ela está desativada né E aí Aqui tem o poço também, o poço está bem fechadinho para garantir né Que não vai ter Nada vai ter acesso nele E a gente abriu um pouquinho ele antes Para olhar lá dentro E depois a gente fechou de novo, como você vê que está fechado né E ele é realmente bem fundo Mais fundo mesmo esse poço Bem fundão Imagina na época que eles utilizavam isso daí para tirar água né, para beber Aqui na frente um pé de canela, ela secou por algum motivo Secou esse pé de canela No quintal aqui tem um pé de canela ali inteiro ainda né Um pé de bucha aqui, o que é show de bola Deixa eu mostrar aqui para você ver Olha isso aqui Esse é um pé de bucha Coisa de interior né, é plano, é bonito porque é planinho né Se só dá uma limpada né, seria um lugar muito legal Você vê a situação A casa aqui como ela já está bastante tempo desativada né Já mata vai Tomando o lugar de novo E aqui na frente E eu sempre comento com vocês né Mostro para vocês Tem um Deixa eu olhar mais de perto Que para mim não dá de cara com algo que Eu não vou gostar Primeiro aí Um Um forno Que eles utilizavam Muito tempo atrás né Para fazer o pão e tudo mais Tem um perfume aqui No vidro Deve ser bem antigo isso aqui também Porque essa casa já faz bastante tempo Que ela está desativada né Olha isso aqui Vou mostrar uma carroça Olha isso Que tem ali depois Telhado Que tem a partezinha Tu anda na volta Aqui você vê que Aqui só está onde a criação anda mesmo né Só por onde a criação anda Aqui tem um lugar onde eles colocavam as galinhas E aqui a lateral da casa Olha que bonita Impressionante né Incrível né Os detalhes que a gente vê nessas casas antigas Eu vou mostrar para vocês Tem um galpão Aqui no lado Que é onde eles colocavam as Então a casa aqui A gente mostrou por fora dela né Lá dentro não tem nada Aquela é uma casa que está bastante tempo desativada Mas o que eu vou mostrar para você aqui agora Você vai gostar para caramba Sabe por quê? Porque tu viaja no tempo Dendo as coisas mais antigas E é bem legal isso aqui Calma aí um pouquinho E eu vou mostrar para você ver Aí Pézinho de bergamota Vaquinha bem de boa E aqui a parte de trás do Do galpão Legal né O que eu vou mostrar aqui Para você ver Provavelmente um lugarzinho Onde eles criavam galinha Eu acredito eu aqui Aqui tem um Vamos ver o que é para ser isso aqui Isso é só uma dispensa Uma caixa de água enorme E uma carroça Olha isso Isso é uma carroça que está Há tempo aqui já Muito tempo Que era muito utilitária na época né E a carrocinha está bem bonita ainda Carroça Máquina De plantar milho Muito Utilizada na época também As máquinas eram Muito importantes né Era uma forma deles Plantar com uma quantidade maior No tempo hein E a carroça Olha que legal essa carroça né Roda bem Show de bola Coisa do interior né Coisa do interior Aqui girava Para segurar o freio E aqui aperto E segurar o freio Legal né Os garafão né Garafão de De vinho Muito show Tu viaja né No tempo que o pessoal morava aqui Como era a vida deles Olha isso aqui ó Parece algo de colocar bala dentro né Sabe Mas Não sei Talvez Colocar um tipo de Bebida Alguma coisa assim Sabe Que aqui Tinha uma saída E aqui uma tampa Pode ser Olha o copo Antigão Tem uma jarinha Isso aqui é Bem antigo mesmo Deixa eu mostrar mais detalhes Aqui para você ver Olha Parte de um De um ferro De passar roupa Achei muito legal Isso aqui ó Olha isso Isso aqui deve ser um Vinho muito antigo né Vinho tinto de mesa Suave Dom Bosco Isso aqui Deixa eu ver Antigo Paca pelos detalhes né Muito legal mesmo Aquelas raladeiras de De aipim De milho Bem antigamente também As As formas que eles faziam o pão Na época Olha isso que legal ó Que show Então era tudo coisas que eles utilizavam Antigamente né Aqui nessa casa Eu vou mostrar mais os detalhes Para você ali Então aqui tem a Como você vê aqui A caixa d'água E aqui tem vários Os vidros de De nescau E de café Mais de café Que eles usavam Bem antigamente Então é uma viagem Aqui no tempo Que o pessoal morava Aqui nessa casa né O vô morava aqui Vou mostrar aqui Dentro dessa casinha Uns detalhes para você Que é bem interessante Aqui porque aqui Eles guardaram Algumas coisas Que era bem lá da época Ele tem móveis Os móveis Antiguíssimo Que eles utilizavam Na época Tempo ainda Do vô Imagina só o tempo Que isso aqui está aqui Muito tempo mesmo Olha aí que tinha o neocídio Na época Eles apertavam né Várias vezes Para Para colocar na cadeia Você dava uma coceira Para caramba né Era o neocídio O jeito de eliminar os Os piolho na época Lampião Esse lampião Que é muito antigão Também E Tem mais umas coisas aqui né A foicinha De De roçar Cortar pasto Na época E aqui dentro Tem um monte De De objetos antigos Que eles usavam Na época Bem legal Que é como Por exemplo Essa caixa aqui Que eles utilizavam Muito para Para colocar alguma coisa Insumo né Agrícola O Chuveiro Antigão De lata né Esses chuveiros Utilizavam para tomar banho Se você usou um desse Deixe aí no comentário Né Que realmente É incrível Aí em cima Tem uma cadeira De vime E um berço Muito antigo Provavelmente Vai saber lá Anos 40 Talvez 50 Não É bem antigão mesmo Olha só que cadeirinha Legal isso aqui Isso é uma cadeirinha De criança De balança De balança Mas com certeza Assim é uma cadeirinha Quebrada Mas imagine Quanto tempo Tem isso aqui Muito legal Aqui tem uma Caixa de lenha Parece ser uma caixa de lenha Abri e fechava aqui E deixava as coisas Aqui dentro Olha Colocava as coisas Em uma caixa de lenha Garafão de vinho E a parte De um liquinho Já um pouco mais moderno Mas nem tanto As coisas Que eles iam Não precisando E guardando Aqui Para talvez um dia Precisar Mas o tempo Vai passando E eles acabam Não utilizando Essas coisas Olha a mamadeira E essa mamadeira Deve ser antiga Paca Muito antigona E aqui tem a A broca A pua Na verdade É uma furadeira Antiga Uma furadeira Bem antigona Legal também E tem várias Ferramentas E algumas coisas Que eles guardaram Que a gente encontra Nessas casas Antigas Vou fechar a porta Que bonitinha Estava fechada Vou deixar fechada Muito legal Nessas casas antigas Muito legal Tu entra no lugar desse E tu começa a viajar Porque é uma casa Que faz bastante tempo Que ela está desativada Então todas as coisas Que tem aqui Já remete Assim bastante O passar Olha aqui O campo Show de bola Muito legal Campinho Aqui na parte de baixo Tem mais umas coisas Que eles acabaram Largando aqui Porque pensavam Que em algum tempo Ia utilizar E olha Fizeram uns coxos Com pneu Que show As cadeiras Antigas também E é isso Saber lá Quanto tempo O pessoal Deixou as coisas Aqui ao balde E aí é um Um pai a honra Antigão Muito show Estou finalizando o vídeo Espero que você tenha gostado A gente visitou Aqui o sítio Bem antigão Fica com Deus Deus abençoe você Sua casa Sua família E Até o próximo Valeu